Vasco Oh man, good, good. It's very good to go back to the country, man. So happy, man. Okay. Um, mama. What is that called now? I have my best friend around me before I travel to outside country, man. Okay. Let me, of course, one of my friends, my best friend. Okay. Um, hmm. Oh, jolly, jolly. Jamma, you know, jolly, boo. Oh man, I'm sorry. Vasco, dear man. Okay. I'm gonna call you the number. 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 Oh, Vasco! Yeah, bro. Yeah, Afana. Yeah. Okay, okay. Natilo? Yeah. Okay. Um, as long as you. Yeah, I can call you the number. I'm not here. Let's go. Ah. What's back on more? How are we? Yeah, yeah, yeah. Vasco. Vasco. Yeah, you know now. So, I just came back from the travel. So, I don't know. Uh, you can't come to my house. You know. Don't come, man. They're gonna... Yeah. I'm gonna try my house. I'm gonna call you the number. Hey! Nah, you love to me, man. Now, you love to me, man. You love to feel it. Hey! Hey! Do me, he, he. Yeah, you're a laugh. Eh, you're a laugh. Ah, you know. Vasco? Oh God. Eh? Vasco God? Oh God! Eh? Eh, way! Eh, you're a laugh. Eh, eh. Alas Jesus O que é isso? Mãe! O que é? Ei! Vasco o go! Vasco o go! O Vasco o go! Visita para a Instagram Metcoludo Descrição Vá A gente vai dar deus danos E elas vão dar deus danos Sua Gila JOLI JOLI PASKO PASKO Regri Ales Ales PASKO 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 POR QUO ISTEM Tu és pra eles? A minha presa aqui é um cadê, já dímo Não é um cabelo? Não é um cabelo É um cabelo Confort. Tudo tem né Akai. Tudo tem né. Êêêêê... ... alternativa também. enjoana também. Ahêêêê... Coronavírus? ... skal... ... chinua. ... aí, chan... ... seina, que não... ... alemão! Alemão! ... jo... ... jo... Alem! Alemão! Você não sai nem o nome agora! E quem é você disse? O nome é o nome? ... ... Zé! acy... xavi né o o o